Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zonal Seminário. Desiste informações importantes com o Naba Timor-Leste que acontece durante a semana. Oi, amos e oferecem a Beita Boa Zera. Notícia com o Naba Atualo da instituição, uma cargo secretário no vice-mesa do Parlamento Nacional, se é indecisão ou se bancada parlamentares, não é se a extensão está de emergência para fazer a tolo, o governo for livre da população ou de ala atividade. Turma e te acompanhamos. Presidente do Parlamento Nacional Fom, Aniceto Guterres, lidera a mesa ou de realiza a plenária. Maio de bancada Senarte inclui bancada tolo, se é o clamar que a presença. Líder, órgão legislador, lidera a mesa, refere-se ou de ocupa a bancada, governo Nefati, também a mesa do Parlamento Nacional, se dá o cadia, não representa o que o governo ocupa a FATEN, o que o técnico se dá a FATEN. E a loram do Anul Reisir Lima, fula-se no Parlamento Nacional, se é a mudança para o secretário, no vice-secretário-mesa do Parlamento Nacional, lhe o que o voto é secreto, mas o deputado se dá a intervenção diversa, ou se dá a preocupação para o União. E a plenária, a loram da Ruluc, não marca a presença, desde o que o bancada Fretelim, PLP, contou no Partido Democrático, mais o deputado Ciro, se bancada CNRT, PUDD, UDT, para FM, la marca a presença, Celestina Teles, e Lugayu, Ziamen. Primeiro-ministro Tauru Matanruac, lamenta, também a bancada CNRT, la marca a presença, e debate a prolongamento, o estado de emergência. Primeiro-ministro Tauru Matanruac, lamenta, o acto, membro do Parlamento Nacional, o se bancada CNRT, nebe la marca a presença, e a debate a governo, a la apresentação, para o prolongamento, o estado de emergência, e o Parlamento Nacional. Tauru Hateten, mas que se ela participa, e a debate, mas bem membro, deputado Hira, bem acompanha a discussão, e da contribuição, ter mandato, ter constituição, ter confiança, ter governo, que o Partido Roto inclui CNRT. O Lugnay, nova caraca, ouro e tal, do governo constitucional, de Nara, nova união na Ráci, para a menina, senhora presidente, do Parlamento Nacional, vai ter eleição, nessa, segundo o homem, e o estado, e, e, na extensiva, mostra a composição, mesa, do Parlamento, não mostra, deputado Hira Roto, ele lheu, mais força, nebê, ralo, para que ele, normaliza, que ele vale, funcionamento, o Parlamento Nacional. O órgão, nebê, importante, e nós, o ditão, mata, na fato, na batividade, de governação, e o itinerário. Há, lamenta, participação, na falta, de presença, o Partido CNRT tenha, mas, só espera, que a taca, e fato, nebê, de Cireia, sirve, ela acompanha, discussão, ainda nem, para, direta ou indiretamente, se ele, mas, bem, ela fosse na contribuição, tuir mandato, a reconstituição, voa, mas, tuir, confiança, no meu povo, voa, a partir do todo, inclui, CNRT. E a debate, estende, tang, estado, emergência, badatoluk, né, la participa, hoci, partido, CNRT, PUDD, UDT, barra FM, Jacinta Gonçalves, Zoanico Pinto, Ziemén. Presidente do Parlamento Nacional, Onesito Gutiérrez, em decisão, Rússia e bancada parlamentares, atupele, ralo da instituição, cargo secretário, no vice-secretário, mesa, Parlamento Nacional. Mas que o Parlamento Nacional, a zenda ou na atupele, a instituição, cargo secretário, no vice-secretário, e a loram, o renor e sin lima, no loram, o renor e sin nem, fulano, maio, né. Mas, se daquiliza, também, a lapso, ne bem, o que precisa, atupele, a. Líder segundo, órgão legislador, informa, na parte, rende de proposta, o se deputado, Sira, ou de preença, fato, nisso, ne bem, o que se mamouk. Pois, agora, o que se mamouk. O deputado Sira, é a iniciativa. Quando está, está na hora. O presidente do parlamento é a minha obrigação de tomar quando o agendamento. Estruir regras regimentais. Entretanto, o presidente do parlamento nacional, Aniceito Guterres, eleito a votos a favor de Ratnullo, o seu deputado Cira Bancada Freitlin, PLP, Kundo, no Moussi Partido Democrático, Celestina Telles, Lamberto da Silva, Diemann. O presidente do parlamento nacional, o cessante Aranoia Amaral, considera despacho no Tribunal Recurso, fosse aí nem nulo. Aranoia Amaral, fosse aí declaração nele, Rússi, Conferência, Imprensa e a Bancada CNRT, segunda semana, relaciona o cartão do presidente Tribunal Recurso, Diolino dos Santos, a saiba Aranoia, rodeu sua clarificação com a proposição Aranoian e o momento atua recurso, bat Tribunal Recurso. Aranoia informa despacho em Bifossai, Rússi Tribunal, nebe, questiona a legitimidade do requerente, nem ilegal, tambalatou o Código Processo Civil, artigo atusida o aluno de Sinen. Despacho, fosse decisão singular, sem liu-hosi, de liberação plenária, juiz coletivo, nem, tão em questão, venerando juiz de Olino dos Santos, nem imparcialidade, barral, nem pedido fiscalização austrata, constitucionalidade, nebe, hau, hatama, bat Tribunal Recurso. Tamba despacho, idane, viola o Código Processo Civil, artigo 186, nebe, la fote, liu-hosi, conhecimento, juízes coletivo. Não é considera nulo, ca inválido, tuir Código Processo Civil, artigo 416, a linha D. Coa violação, ba, artigo, o Código Processo Civil, anessantemem e aleetem, ne, hau requere, ba, venerando juiz de Olino dos Santos, ato, a, revoga, despacho, irreloron, rua nulo, recém rua, fulan, maio, tinan, rihon, rua, rua nulo, tamba, ilegal, no, nulo. b, ordena imediata, distribuição, processo, nebe, hau, submete, no, hau, requere, imparcialidade, posi, tribunal, recurso. Venerando juiz de Olino dos Santos, ne, despacho, ou de husu, hau, ne, legitimidade, no, da, requerente, ne, estranho. Tamba, pedido, ne, hau, hatama, ne, ato, husu, ba, tribunal, se, processo, distituição, ba, hau, ne, tuir, constituição, no, leu, ansira, calai, la, os, questiona, fale, hau, ne, legitimidade. Hau, continua, considera, cata, acto, distituição, ba, hau, ne, viola, constituição, da república, artigo 99, número 3, cata, parlamento, hau, reunião, ordinariamente, liu, roci, convocação, presidente, parlamento, nian. Reunião, ca, plenária, distituição, ba, hau, ne, convoca, roci, vice-presidente, parlamento, iraném, inconstitucional. Destituição, ba, hau, hanessan, assalto de poder, tamba, viola, concessão, no, regimento, parlamento, nacional, artigo 17, número 1, a linha B. Cata, atribui competência, la, presidente, parlamento, nacional, nian, ato, marca, sessão, plenária, fixa, ordem do dia, tuir, regimento. Presidente, Tribunal Recurso de Lino dos Santos, esta semana, goto, ha, saí carta, ida, barão, no, enrode, russo, clarificação, cona, pa, momento, ne, bebancada, freitelin, PLP, no, conto, aprova, distituição, e a carta, ne, Tribunal Recurso, russo, ba, ex-presidente, parlamento, nacional, ato, clarifica, la, los, oras, deputado, sir, ha, la votación, ba, distituição, e a, la, on, san, licencia, fulang, ne, Tribunal Recurso, precisa, ha, ten, informa, ne, rode, bel, a, la, avaliação, ba, pedido, arão, no, enyan, rode, fiscaliza, constitucionalidade, artigurizamento, parlamentar, ne, be, permite, destituição, arão, no, entrega, pedido, fiscalização, ne, a, la, on, san, licencia, fulang, ne, e a, tu, curhat, lo, craig, li, o minuto, tornou-se, enlema, tamba, ne, Tribunal Recurso, clarificação, cona, bala, as, intimidade, arão, no, enyan, ban, hir, hatá, man, ni, a, pedido, ne, Celestina Telles, elogayo, diamen. V, chefe, bancária, acusa a presidenta república, Francisco Guterres Lolo, atinge o ná, ni, objetivo político, de envolver membro partido Fretilin, e o governo da UALO. Vice-chefe, bancária da CNRT, patrocínio Fernandes, ratou a declaração, ne, relacionou a estrutura, oitavo governo, ne, be, da, on, ne, envolvemos, figura, partido Fretilin, ne, be, tu, ir, agenda, e a sexta, loron, ruanulo, recencia, fulan, maio, ne, atocimo, posse, roci, chefe, estado, patrocínio, durante tiñan hirakneni laran, chefe, estado, halo, guerriliano, consegue, to'o duni, ni, objetivo. Ida ne, ida ne, to'o duni, ona, ni, objetivo, durante tiñan, hirakneni laran, presidente república, halo, hele, guerriliano, e, hava, ne, objetivo, presidente república, ni, consegue, to'o, lori, duni, ni, emma, fritli, insira, ba, holopose, i, bot, ne, be, ma, direito, pertence, ba, direito, proprio, senertene, ni, ne, diak, ne, educação politica, ne, diak, te, tedes, ba, itane, nasa, ba, itane, e, akser, ne, halohosi, presidente da república, aman, ne, be, atua, segura, emma, la, bele, viola, constituição da república, depende, it, haré, ser, nin, capacidade, it, haré, baga, haré, gata, xerad, dificil, atu, ha, to'o, impasse, mai, be, it, 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 foi, magatu, haloh, formação, da, mes, moz, da, informação, da república, Não tem presidente da República, mas caralho. Não tem presidente da República, mas caralho. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN. Não tem presidente da República, mas caralho. Não tem presidente da República, mas caralho. Não tem presidente da República, mas caralho. a declaração bancada CNRT. Moebe Luiz Roberto Hateten, Partido Cunto, sai-vos e coligação. Ato viabiliza o oitavo governo onde acota o impasse político no cumprindo o mandato com Tootinan Lima. A situação política acontece atualmente, porque não é ruim, não é um partido Cunto, mas não é uma traição. O traidor ainda vai ter a coligação. Nesse momento, não vai liderar o seu silêncio senhor Sanana Guzmão, mas não é relevante para a política que acontece. Também, o que é que o nosso timor-leste adaptar o sistema democrático, o nosso democrático é que o partido CUNRT não vai liderar o que é que o nosso país não vai liderar o que é que o partido CUNRT não vai liderar o que o nosso corpo A gente se vê que o Partido é um futuro. A gente se vê que o Partido é um limite, a gente se vê que o Partido é um limite. Também, as informações que o CNRT, a gente se vê que o Partido é um partido, e o Partido é um acordo com ele. Então, o Partido é um acordo com ele. O presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino Hateten, pediu que contribui para a traição da coligação, mas a coligação é uma coligação, mas a coligação é uma presença que não requer a maioria parlamentar. Até 2007, a coligação é uma coligação, mas a aliança é uma oposição. Eu discuto com a aliança importante, e não vou falar. Então, em 2007, a aliança é uma maioria parlamentar, eu vi que a PD RACIC, no momento, não é lidera, e a PSD, a SDT, a CNRT, e o Partido Kik, o valor aumenta o custo. Eu mantenho tudo em 2012, e em 2012, o Partido AESDT, PSD, a LACONTIA, e o Frente Mudança, o PD, o Frente Mudança, o CNRT, o Partido Toro, o bloco. Eu me lembro de 2016, 2015, a remodelação, 2016, a remodelação, a remodelação, o PSD, a CID, o PDE, o PDE, e o ministro Cira, a remodelação, a independência. Mas, a afirmação, não tem tempo, o secretário-geral, a coligação mantém o 2017. O programa, o orçamento, o programa, o programa apresenta, o programa apresenta, Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Brigado. Obrigado. Obrigado. oitavo governo no retampou-se o presidente da República, Francisco Guterres Luolo e Aloron Ruanulo Resinrua, Fulanzuinho, Tinandri Hunrua, Sanulo Resinwalu, segunda semana-nei o seu ano de resignação, mas chefe-governo Taur Matandruac relaciona-se a declaração presidente do Partido CNRT, Kairala Sanana Guzmão Nian foi nalais-nei. Nune é líder máximo FFDTL, mas o general Lere Anantimur considera situação política agora lá ou lá dun los oná, tamba estrutura governo menos liutangona. Sitação política, né? Ita era a situação política agora, né? Lá ou lá, lá ou lá, se daí tá até, sei lá, governo, mantém o Itaú governo constitucional, Sitação política, né? Není é a do OTAN, a do Escoja. O Situação política, né? Není é o Iharai Laran, Lere Hussu, Baveterano, Sira, atulabele taukanuru tohar, hodihafaje líder nacional, Sira, tamba impasse político, seje tan solução. Nere Anantimur apelaba veteranos nozovem, Sira, atuhamutuk azuda no loro líder histórico, Sira, turamutuk hodihalo diálogo. Nune é, bele soluciona situação incerteza, né? Není é o Iharai Laran, quase tinantolona. Není é o Iharai Laran, Gasparinha de Souza, Anisietu Leite, Xiemen. Maneidehetanghanhorama Ambon, Hussie, medeskonyisidu, ia area Kampung Alor. Caso tentativa omesidu ne akontese, segundakalan, majemenus tuku hituhobalung, ia area Kampung Alor, posto administrativo, dong alesu, munisipiu deli. Imelda Tilman de Araujuhaktuir, caso ne akontese, hafen vitima Evaristo da Silva, Bahadiyahela, Ahi, Ihaninia, Familia, Ida, Nia Uma, wang hirafila, de repente, ema o Rama Ambon, o motorizada ida, lai hasapa matrikula. Hana keras nekaben, hodirezulta kanek, iha parte gnosan. Hafuin akontese tia, caso ne, familia transporta keras vitima, Bahaya Hospital Nasional Gidu Waldares, hodihala operasong, Bahaya Rama Ambon, nebebelit metin, iha vitimania isin lolon. Hoa aktu idane, esposa vitima, imelda Tilman, lamentatebes, no husu polisia, atubuka identifikasang suspetu, hodisuk meteba proseso investigasang. Lai tamba niatamhus nebamai, ne lansun hakilar, ema haana hau, ni hau situr, ni hau sinonton, hau latende niya, tamba hau noin de la bari xira, a sae halimar be hakilar, pois niatoni ni hakilar tak, ema haana hau, misau sidawka tende niya da. Niatoni ni hakilar tak, hau latende niatohi ane, ane, ema haana hau. Kau hamreik, ni oan na inruamu, si halara, hauskala isa amaitanis, hau moskou sidakik, ne, hau lansun lori ba uen, iha vizino balu kareta, tulang amin lansun ba, nginu balada aris. Polisi lamai dam, toti hau hospital botna, polisi finba, toh yanba. Alen de neto ir monitorização fundação mahen, caso tentativa siranebe acontece laos ditihadili, maib acontecemos iha município sirah. Husuna Fatim PNTL continua, li liu servisio informação sirah, atubele identifica fatim siranebe, hanesan risco, hanesan risco ba violência, asaltos. Portanto, ikus ikus neitarei, violência entre grupo nene, atumors filafale. Atumors filafale. Então, iha opinião, iha preocupação siranebe, iha comunidade, ita identifica kata, iha grupo sirane, ita reenvolvemos grupo, anesita desconfia, anesan grupo artemaseis. Mas ita la identifica, mas ita reenvolvemos grupo artemaseis, ida nebe. Então, ita iha lei, lei no. 5 barra 2017, nebe regula, no criminaliza, conaba, actos seranejotos. Também, a gente kata, ita tem que rigor, aplica, lei neerasi. Relaciona o caso, Ramambongne, o enrile de Emen tenta, a confirmação, o comandante pente, o município dele, superintendente, sef Armando Monteiro, e a Caicoli, mas, venha parte, a sua explicação, também, se lança, ela serviço de inteligência, o dibuco atuí, suspeito, e a sua informa, para o público. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, de Emen. Chefe de Estado, maior FFDT, e maior general, era nantimo do seu governo, ato cria lei, onde regula artes marciais, e a raílara. Assunto nele, lere hatou, a jornalista Sira, a foi em remata, encontro semanal, o chefe de Estado, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, vai repitei, quarta-feira, semana nele. Lere hatetem, o governo tem que criar regras, ba artes marciais, nunes e a nessan, atividade desportuída, onde contribui para a nessan, lá os usam artes marciais, ato bakumalu. Artes marciais, Magdalaruma, agora começa ativo, ativo, por exemplo, foi na dago, se o de Belo Calanga, já não tem jovens, daí, Campo Alor, confrontos de Aquilicai, La Aga, e via Fati-Fati, Fati-Fati. Porque o governo, reconhece a artes marciais, então, agora começa, atudo a, é problema o governo, pelo menos, a mesa não tem que ir, arrumar de dia, como é que foi, a comida, é, 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 sair da, de dia, é, regras, atudo regras, critérios, artes marciais, para sair da, Ele pune o castigo, né? Porque senão, antes de Marseille, teria que ter reconhecimento. Não dá desporto, mas agora desporto é lá, os atajanamá-lo. Além de ne ato prevene transmissão COVID-19, tamo mais ia Timor-Leste, FFDT destaca tan membro balum, rode reforça segurança e aponta entrada a CIRA, rode garante segurança, no ne e emalabele tamo ilegal, mais Timor-Leste. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen. PNTL autoriza comunidade fan gasolina e mercado Taibesi. Assunto, né? Informa o si comandante PNTL município dili, Superintendente Sefi Armando Monteiro, iha caicoli segunda semana, né? Armando Hateten, PNTL abandona comunidade atu la bele fan gasolina iha mercado Taibesi, rode bele prevene incêndio, nuné la belefo ameaçaba emenevida. O enjira negociante nebe la cumpri, PNTL se fotimedida. Ida ne mercado, mercado ne actudade vida econòmicamente ni ni ni, momento itane comunidade o insato mai be sustenzi ni a vida morisiloron ni ni, tanto mos, be comprador siramos mai eneba, ma iba itane comunidade da la ruma utiliza mercado taibesi ni saifalianesan ba be faan be minna tamanema correnta saun, hau, be segundu, insato bele be mercado ni ma mo su si be faan be gasolina, tambah gasolina ni a fatin iha be, odinu ne be fan tenki mos be, doa pusi eneba, odine evita incendio, mos bele intensan, iha semanakotuk acontece incendio iha mercado taibesi, resulta si dadan idamate, kumahate tangsragus e inclui kioshat. Napoléon Xavier, Juviel da Costa, Jemen. Governo unia promessa conaba subsídio dolarato si datu agora, si daug realiza. Iha loron ruandolo resingida fulan março tinané surto covid-19, confirmado ona iha timor-leste, nuné e governo decide rodi decreta estado emergência, atuha menos movimentação população iha railaran. Causa rusi implementação estado emergência, povo barakmak sofre hamlaha, tambah lahalo atividade iha liur tenki hela iha uma. Nuné e oitavo governo decide atu apoio monetário, ba agregado família o montante dolar atusida cada fulan durante fulan tolu. Nuné e iha loron ruandolo resingtolo fulan abril, governo lihu si reunião conselho ministro extraordinário, aprova ona proposta, nebe apresenta rusi ministra solidariedade social no inclusão, conaba apoio subsídio dolar atusida, ba cada família e a território laran, nebe ma crendimento menos rusi dolar atuslima cada fulan. A minha loron ruandolo resingtolo é da aprovação, consiga um certo serviço, ministro solidariedade social no inclusão, sem serviço no bom ou bom, ministro processão estatal, finanças, com a minha lorada de prevenção, a minha lorada de pagamento, em termin A tuี้i, com os personagens que temos um intervalo, 30 mil trabalhadores, da minha lorada, a casa da minha lorada de rendimento, na cidade só de umeli, com a minha săm novas 0% a 0,100, com a minha lorada de construção, essa será muito culto, inclui, a assistente não-motorista da medicina e a território de Roma, a maioria das instituições extraordinárias apoiam a contribuição de 1% ou 1% dos seus produtos através de valores de uma empresa brasileira. Antes de ser o Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, foi a formação da equipa técnica que se transformou no terreno e o processo de pagamento para o subsídio. Além de ser o Ministério da Inclusão, o Ministério da Inclusão, Armanda Moss, declara que o Ministério da Inclusão não tem o pagamento. A semana de hoje, o Ministério da Inclusão tem o serviço, mas o final, o Ministério da Inclusão tem o pagamento. O Ministério da Inclusão tem 310 mil, o Ministério da Inclusão tem o serviço de uma empresa brasileira e o serviço de uma empresa brasileira e o serviço de uma empresa brasileira e o serviço de uma empresa brasileira. O ministério da Inclusão tem o serviço de uma empresa brasileira e o serviço de uma empresa brasileira e o serviço de uma empresa brasileira. O Ministério da Inclusão tem o privado que se transformou no terreno e o serviço de uma empresa brasileira. e a decisão é claro que o governo promete nunca realizar o seu governo. Lucrecia Bakun, Dilman Suzete, ZMN. Primeiro-ministro, o governo promete o seu governo distribuir o subsídio para cada uma cãe, para o chefe do governo com a comunidade e a paciência. O governo oferece o seu governo para cada família, agora é claro. E a Semana Kotuk, ministro de Solidariedade Social na Inclusão, declara pagamento se acontece e a semana ainda. E a entrevista hoje em dia, terça-feira, diretor Zeral Uzi, Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, Hattete, e a possibilidade de pagamento se acontece a fim de maio ou início fulano junho. O Engira jornalista confirma data fixa sobre o pagamento. Primeiro-ministro responde, governo lada o que determina o loro que faz o subsídio. O governo é um salão. O UFSS é o dolar Atos Ida-Bacada-Uma-Com, mas o governo já está na realocação, mas o governo não se gasta em R$ 1,5 milhão para o subsídio Ida-Né. Felicitas, Jorge Zonico Pinto, Xiamen. Timor-Oeste é a cidade de Cidade Mínimo, o Diretivo, a Fala e a Atividade da Escola, e período de estado de emergência. O Ministério da Educação e a Juventude no Desporto, a atividade da escola e a situação e implementação em estado de emergência. Também temos necessidade mínima de reativa para a atividade da escola. O Ministério da Educação e a Juventude no Desporto é uma situação de emergência. Mas também temos uma situação de infraestrutura que temos que preparar. Durante o desenvolvimento do Brasil, nós temos que obrigar o Ministério da Educação, o governo, que agora, se dá uma necessidade mínima de reativa para a escola. Também, primeiro, nós temos que compreender o requisito, nós temos que compreender o estándar mesmo com o MSFOS aí, nós temos que ter capacidade de triagem na escola, nós temos que ter capacidade de detectar moras, nós temos que ter capacidade de ter uma quarentena. Não é difícil, a gente evita, a gente controla, a gente controla a interação no contato físico quando a escola está maona. Além da Netimor-Leste, a Coalition for Education mostre a comenda para o governo. Caricatura ativa em escola tem que ir a menos horário e aprendizagem no nível de cria-espaço para a escola Cira, ou de marca distanciamento entre estudante ou professor Cira. tem que disponibilizar máscara para estudante Cira, usa bem-her a Turensino e aprendizagem. Inclui o Ministério da Educação, tem que ir a coordenação real, o serviço água no saneamento, inclui o Ministério da Saúde, o de ralotriagem. Felicitas porzes, Ferdes Soares, Dímen. Rússia, Fulangeneiro, Tufulang, Maiotinang, Clínica Perpeter, existe paciente em manutrição, ramoto-xianolo. Declaração lê-há-tua-rússia da Estor Clínica Perpeter, Inácio dos Santos, segunda semana-ném. Inácio Atete, de murmura de malnutrição em clínica Perpeter, maioria com malnutrição crônico, não é causa-rússia o consumo e o rendimento nutritivo, não está regalando o tratamento. Malnutrição A, no território Timor-Lado, é mais de 15% de casos de malnutrição. Mas agora, a minha filha, 90 pacientes que estão ativos no tratamento, mais ou menos 90 pacientes, em que faço 50 pacientes de malnutrição, mais ou menos 80% de malnutrição crônico. Isso é uma doença muito paciente. Então, típico em que é nossa controlada, na semana-s 112, há no clínica que está a controle, para que a nutrição tenha dêem-se para o tratamento como se faz. e a preparação para o diagnóstico de cirurgia. Depois de uma emergência com a Covid-19, a população se tornou a acesso ao centro-saudi. Então, o pessoal do centro-saudi, se tornou a direita com a população. Gestor informa que a clínica de Rupite é o com o nome do fundador Dr. Daniel Mourpi que o serviço de clínica de Lano Fating lhe automata com pacientes com tuberculose. Dizem que a clínica de Rupite é o tratamento do Dr. Daniel que o tratamento do Dr. Daniel é o tratamento do Dr. TBC. Então, o Dr. Daniel é o tratamento do Dr. TBC do Dr. TBC no Fating, no Dr. Timor. Durante o estado de emergência, o tratamento do Dr. TBC no Centro-Saudi, o clínica de Rupite é o tratamento do Dr. TBC no Centro-Saudi. Está sendo criado, o tratamento do Dr. TBC no cold. Aqui é o здоровo. Então, o Dr.elli é o tratamento do Dr. TBC no Cone de Rupite é o tratamento do Dr. TBC no Cone de Rupite. E o Dr. TBC no Cone de Rupite é o tratamento do Dr. TBC no Cone de Rupite é o tratamento do Dr. TBC no Cone de Rupite é setê-se. e a capacidade de tomar para o diagnóstico de TBC, mora-cer-selo, nebê. Enquanto o número paciente tuberculosa, NBC ativa em clínica Barripte, a motocatossat, não dá um nem paciente, são recém rito, mas se continua ao isolamento e ativar. Cidale Fátima, Jacinto Fouca, Díamén. Presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, foi possível membro governo FON em Ualu, no russo, membro governo FON, Sira, ato halauknar, hodíak, bassoceso timor-leste, nian. Cerimônia de uma depósito em Halau e a Salão China, Palácio Presidencial, sexta semana, membro governo FON, Ramutuk Neng Neng, nem lima-russi-partido-fretilin, não nem ida-russi-partido-democrático, enquanto membro governo Tuan, na berreta mudança, posição renesam, vice-primeira-ministra da HULUC, Armanda Berta, no ministro-conselho-ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães. Afem, membro hiragnesimu, posse e rediscurso, se é festado o russo membro governo hiragnes, ato halauknar, hodíak, na responsabilidade de bot, bassoceso timor-leste, nian. E a díak lutan. O senhor primeiro-ministro propôs ao presidente da República a nomeação de alguns membros do governo e uma primeira alteração da sua orgânica, de maneira a tornar mais forte e eficaz a ação governativa por parte do oitavo governo constitucional. Este governo detém a legitimidade constitucional que lhe é conferida pelo Parlamento Nacional. Uma nova maioria vem claramente expressando o seu apoio a este governo, com a estabilidade necessária à perspectivação da sua governabilidade pelo período do mandato respectivo. Ser membro do governo é assumir uma grande responsabilidade. Em tempo difícil, eu espero que os membros do governo sejam os primeiros no sacrifício, na capacidade de trabalho, na humildade para ouvir e perceber as aspirações dos nossos cidadãos, em particular dos mais humildes. Na verdade, é imperativo da resposta atempada aos seus anseios. Tenho razões para ter esperança. Vencemos tantos obstáculos. Por que não haveríamos de vencer este? Votos de bom trabalho, Viva Timor-Leste! Além de nem primeiro-ministro, Taur Matangroa, considera a posse de membro do governo FON a tua segura normalidade governativa, Batinangirak Tirmay. Afim de assegurar o estabelecimento da normalidade governativa, estamos hoje aqui reunidos para testemunhar a posse de novos membros do oitavo governo constitucional. Pretendemos, com esta remodelação, abrir caminho à estabilidade política que permita o contributo e o envolvimento de todos os timorenses, independentemente da ideologia que tenham, partido em que militem e aspirações que tenham para com o nosso país. A construção do futuro da nossa nação não dispensa o contributo de nenhum timorense e é com consciência desse facto que o oitavo governo constitucional se abre à participação de novas forças políticas, de um esforço de concertação e de diálogo que é fundamental para garantir que o Timor-Leste e os timorenses podem inspirar a um futuro mais próximo, próspero e feliz. Membro-governo Fon, Metamalek, Nibesimo, possa garantir que a TAC nisso continua o serviço Nibemakiaona e a pasta Nibemikar, a Nisam Ministro, assunto veteranos combatente à libertação nacional. Cumpre nobreza e a confiança no depósito. Eu sou o primeiro-ministro, eu sou a autoridade de Sérgio Nibemakia, fiar no formato, não dar ema, para a raiva, para o povo, para onde está a servir em qualquer tempo. O ministro vai fazer o seu lucro, mas tem serviço a muita equipe para ir para o povo. Vai continuar o serviço, a muita equipe para o povo. A gente vai fazer o seu lucro, para o povo. Participe em cerimônia Paul Sené, o ex-resistência atual secretário-geral do Partido Freitlin, Mariel Catiri, CFE-Estado-Maior-General FFDTL, Major-General Renan Timur, líder órgão soberano do Parlamento Nacional, Anicete Guterres, primeiro-ministro, Tauru Matangrua, presidente Tribunal de Recursos, Diolino dos Santos, no entidade Siraceluk. Equipe Cobertura, Díamén. Ita boa será a companhia ter informações importantes de hoje semane dene. Há muito que equipe para o serviço produsão programa dene. Desejamos o domingo de Ita boa será. Até a semana. Até a semana. Até a semana. Até a semana. Até a semana.